Está a piscar? Está a piscar, não de 2 em 2 segundos, mas de 1 em 1, está a sentir tudo. Exatamente. Muito obrigado. Meu bom, então, está bem? Está bem. Até amanhã. Até amanhã. Mas, basicamente, esse contexto todo, e para deixar uma palavra de esperança, é que democracia também tem a ver com conquista, tem a ver com tensão. E aquela questão da judicialização da política, por exemplo, é que, por um lado, a Igreja ganha força na medida que a política se deteriora. Até amanhã. Tchau. 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 Não, não, não. See you next week. Ah, next week? Yeah. See you Sunday. Sunday. Oh, you remember? Who are better than me? Thank you. Bye-bye. 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 Thank you. Bye-bye. 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 Obrigado. 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 O que é isso aí?